Homens, no perfil agudo dos quartos, nos ângulos mortais da sombra com a luz. Vê como as espadas nascem evidentes, sem que ninguém as erguesse de repente. Vê como os gestos se esculpem em geometrias exatas de destino. Vê como os homens se tornam animais e como os animais se tornam anjos e um sol irrompe e faz um lírio de si mesmo. Vê como pairam longamente os olhos, cheios de liquidez, cheios de mágoa, de uma mulher nos seus cabelos estrangulada. E todo o quarto jaz abandonado, cheio de horror e cheio de desordem. E as portas ficam abertas, abertas para os caminhos, por onde os homens fogem no silêncio agudo dos espaços, nos ângulos mortais da sombra com a luz.